E aí galera, eu sou o Yen, esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto bem polêmico que é sobre os carros elétricos, galera. Sim, eu acredito plenamente que nos próximos 20 anos nós só teremos carros elétricos e eletrificados aqui no Brasil, não por conta que todo mundo vai querer esse tipo de carro, mas sim porque eu acredito que em vários países, incluindo o Brasil, logo logo isso vai se tornar uma lei e vai ser proibido serem vendidos carros a combustão num futuro que aí não está muito distante. Bom galera, com isso várias dúvidas vêm surgindo a respeito dos carros elétricos, porém, uma coisa é fato, os carros elétricos nesses últimos 20 anos que foi quando eles entraram em ascensão, eles são a maioria em termos de carros que vêm matando pessoas, porém, sem que as pessoas tenham assim uma culpa em si. E no vídeo de hoje vocês vão compreender o principal motivo dessas mortes. Pessoal, se vocês gostam dos meus vídeos, não esquece de curtir aqui embaixo, comenta também a sua sugestão para o próximo vídeo. E galera, eu criei um Instagram exclusivo aqui do canal pra fazer as caixinhas de perguntas pra eu responder vocês aqui no Rio do YouTube, então não perde tempo, o link tá aqui na descrição e o Insta lá é OGaragem2.0. Galera, recadinho rápido antes de continuar o vídeo aqui pra vocês. Pessoal, eu criei um canal exclusivo pra quem gosta da temática de educação financeira. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo de como quitar um financiamento mais rápido, como sair das suas dívidas que estão muito difíceis, todo mundo sabe que hoje em dia com tantos juros que tem por aí é muito difícil de você sair de dívidas e tudo pode virar uma bola de neve. Por lá eu também vou te dar dicas de investimento, também vou te ajudar a não cair naqueles famosos golpes da internet. Então pessoal, meu canal novo 1 em 1 milhão está à espera de vocês, o link tá aqui na descrição e o primeiro vídeo vai sair amanhã domingo por lá, então não perde tempo. Galera, muitos não sabem, porém, foi em 1881 que o primeiro carro elétrico foi apresentado. Na época, o inventor francês Gustave Trové foi o pioneiro a apostar no sistema de propulsão. Embora tenha sido algo fora de série na época, no começo dos anos 1900, os motores a gasolina ganharam mais força e durante muito tempo nunca mais se ouvia falar de carros elétricos. Algumas grandes mentes com o passar das décadas apresentaram vários projetos, inclusive um brasileiro, João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, mais conhecido por seu último nome. Em 1969, ele abriu sua fabricante 100% brasileira, a Gurgel, e João desenvolveu o primeiro carro elétrico da América Latina. Seu primeiro protótipo foi o Itaipu, em 74, porém, ele não teve êxito por conta da baixa autonomia, demora de carga e desempenho fraco, algo comum até nos dias de hoje para alguns elétricos. A Gurgel desistiu dos veículos recarregáveis na tomada ainda nos anos 80 e decretou falência em 1994, deixando de existir em 96. Neste interim, outras montadoras criavam bons conceitos e até mesmo carros de produção, mas nenhum ia para frente em termos de sucesso no segmento de elétricos, sempre por conta da baixa autonomia dos modelos. Para se ter ideia, existiram vários carros elétricos de produção nos anos 90, como Peugeot, Renault Clio, Chrysler Caravan e até mesmo a Ford Ranger, não escapou dessa. Enfim, diga o que quiser, os carros elétricos só começaram a vingar mesmo nos anos 2000, por conta da Tesla, que conseguiu aperfeiçoar as formas de carregamento, o que veículos demoravam cerca de 9 horas para uma carga completa que era bem baixa. A Tesla ofertava cerca de 80% da capacidade das baterias em cerca de 50 minutos, um grande avanço. Depois que os Tesla começaram a ficar bastante populares na América do Norte, se estenderem para a Europa e Ásia, todas as montadoras se mexeram e hoje basicamente qualquer uma possui ao menos um carro elétrico em seu catálogo. E existem marcas que inclusive dataram o fim de seus veículos a combustão, como a Volvo, que em 2030 já deixará de produzir veículos híbridos ou a combustão, ofertando somente os modelos elétricos a partir daí. Hoje, alguns dos modelos mais populares a nível mundial são os Tesla Model 3, Model S e Model X, a linha Bolt da Chevrolet, o Kona da Hyundai, fora os novos Peugeot E208 e E2008, que tem vendido muito bem na Europa. E claro, os luxuosos Volvo XC60, XC40 e o novo C40, que são também 100% elétricos, entre vários outros modelos. Mas Ian, como os carros elétricos funcionam? Simples. Diferente dos a combustão, os elétricos não precisam da queima de combustíveis fósseis para andar. Eles utilizam bateria, inversor, um motor de indução e um sistema de recuperação de energia. Bem simples. A bateria armazena a energia necessária para o carro andar e o inversor converte a corrente elétrica que é levada até o motor de indução. O sistema de recuperação de energia geralmente é composto pelo atrito durante as frenagens, onde o carro recondiciona esta energia e recarrega as baterias. Este é o simples conceito de um carro elétrico atual. Porém, existem modelos ultra sofisticados, que conseguem recuperar energia até do espirro que você dá dentro do carro. Brincadeiras à parte, a ideia é excelente. E os modelos zero emissões poluem menos o planeta. Porém, o consumo excessivo de energia acaba deixando uma incógnita se eles serão de fato a melhor alternativa para o futuro longo. Afinal, todos sabemos que a falta de energia é uma coisa que tem preocupado. Recentemente, tem chamado a atenção o grande número de carros elétricos que tem pegado fogo, principalmente nos Estados Unidos, onde os modelos são mais populares e fáceis de serem vistos em todos os lugares. Como por lá, as vias são muito bem definidas e com faixas e placas de boa leitura, os assistentes de condução semi-autônomos dos carros funcionam muito bem, o que é uma coisa que os Tesla da vida com o autopilot tem facilidade em se autoguiar. E o pior, tem gente que confia e em alguns flagras, como vocês estão vendo, até dormem ao volante enquanto a máquina realiza o trajeto. Inúmeros acidentes foram registrados, não só com Tesla tendo problemas em seu autopilot, mas outros modelos elétricos também. Alguns por falha nos assistentes de condução e outros por falta de responsabilidade humana. Porém, uma coisa preocupa bastante. Quando um Tesla ou outro carro elétrico bate em alta velocidade, os modelos tendem a pegar fogo por conta da alta temperatura nas baterias, que quando deformadas, dependendo do estrago, entram em combustão por conta da alta temperatura. E uma vez que um carro elétrico pega fogo, o pesadelo só começou. É extremamente difícil apagar o fogo de um carro elétrico, por conta de que as baterias de íons de lítio concentram muita energia e são bastante difíceis de se manterem frias. Mesmo que já apagadas e com o fogo já controlado, as baterias de íons de lítio, como são muito quentes, podem voltar a queimar e inclusive causar um novo acidente em outro local após o carro já ter sido removido da via e levado a um ferro velho, por exemplo, como já aconteceu inclusive. Existe também um caso de um Tesla Model 3 que pegou fogo na Califórnia e foram necessários três dias para finalmente conter 100% o fogo interno das baterias do veículo. Ou seja, se um carro elétrico pegou fogo, é muito importante observá-lo por um bom tempo. Enfim, mesmo sendo difíceis de apagar, entre os carros a combustão e os híbridos, os elétricos ficam em último lugar no ranking dos que mais pegam fogo. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo falando exclusivamente dos que mais pegam, é só comentar aí embaixo que eu trago para vocês. Uma coisa é fato, pegou fogo, afaste-se imediatamente do veículo e jamais inale a fumaça tóxica vinda de um carro elétrico em chamas, pois elas são ainda piores que as de modelos a combustão. Existem também alguns flagras aleatórios de carros elétricos pegando fogo durante o carregamento. Porém, quem nunca viu o vídeo de um carro pegando fogo num posto de combustível? Isso acaba até sendo comum. O que preocupa mesmo é que diferente de um carro a combustão que se abastece no posto de gasolina, a grande maioria dos proprietários de carros elétricos o recarregam em casa e se ele pegar fogo na tomada, você pode morrer dormindo e nem ficar sabendo de nada. Ou seja, tem um carro elétrico que se carrega na tomada? Todo cuidado é bem-vindo! Mas e aí galera, o que vocês acharam desses carros elétricos que tem pegado fogo e ninguém sabe como apagar? Comenta aqui embaixo sua opinião, curte o vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal pra gente chegar logo nos 500 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu!